O futuro é pica, moleque Meu pai mochi, quem paga agora sou eu Não me olha assim, ao menos tenho o breu Um cachorrinho e a raiva que Deus me deu Olha a poxita, hoje o tolo venceu Vem de meu rim, olhe partes que eu nem te conto Pra pagar minha dívida, cara, meu voo é longo Nasci na miséria, vivo um eterno tombo Sonho em comer pouco gelé, ter uma mina e pronto Mas mano, aqui eu já tô como Trabalho pra humanos que mais pareciam os monstros Sigo trabalhando, ops, matando demônios Pra gerar dinheiro e quitar o peso dos meus sombros Luzando meu cachorro que é metade motosserra Sei que essa história estranha, mas demônios são comuns em guerra Desculpa fera, o mundo dá uma bela merda Foi nessas trevas que a luz cuspiu nas minhas pernas Quem clama a paz, eu sei que só fala demais Somos iguais, não ligo, não quero, então sai Achou que eu seria o herói daqui Da Shonen Jump, eu piso em heróis assim Jei Salmei, cê espere por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Jei Salmei, cê espere por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Jei Salmei, cê espere por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo é o que mantenho Jei Salmei, cê espere por quem? Posso salvar teu dia, mas teu medo Antes de morrer quero abraçar uma garota Isso que eu sempre disse pro meu cachorro pochita Conheci ele ferido no velório do meu roupa Esse dia foi sofrido, mas esse seguiu minha vida Escutei que o sangue cura, disse, tome do meu sangue Serei o seu amigo, não me abandone como já fizeram Me salve, eu vou salvá-lo, contrato realizado Caçadores de demônio, Yakuza, eu vou pagar A dívida do meu pai eu vou quitar Não importa qual trabalho, o Yakuza vai me dar Só tenho a perder o amigo que eu fiz O resto não importa, é desde que eu siga assim Mas foi de madrugada que eu recebi o chamado Demônio num galpão, preciso fazer o trabalho Meu chefe tava estranho, o silêncio só pesava O demônio era Yakuza, eu caí num emboscado Fizeram um acordo com o demônio zumbi Traz o caçador contigo e vou trabalhar pra ti Mas todos foram enganados e claro eu me enganei Queria uma vida de descanso, mas na morte eu virei Hey Salman, cês pedem por quem? Posso salva teu dia, mas teu medo é o que mantenho Hey Salman, cês pedem por quem? Posso salva teu dia, mas teu medo é o que mantenho Jogando se lixo e parço bicho Eu sou um menino, eu já não tô mais vivo, só lembro do grito Meu cérebro latindo os vindo, chamando e ouviu o paraíso Eu penso do karma, vi desgraça, viro da broca na ponta da faca A boca quase perda na minha alma, só que eu sei que eu sou cura e meu parça Poxita! Minha vida é tua para você realizar meus sonhos e também as minhas talhas Mas foi quando eu percebi que a consciência eu recoprava Poxita deu coração pra eu viver uma nova saga Virando meio demônio e meio, o que compõe é no pé da corda Da serra a cela que eu prendo como no fundo, olhei pro carrasco É claro, demônio zumbi, com uma horda ao seu redor e acusa velho até mim Todos mortos vivos, preocupações não é preciso Puxa a corda do meu peito e virei um demônio lindo Serra sem mais céus, olha eu de novo X somei e terra agora igual protejo seu pescoço Eu tava com tudo, foi quando me apareceu Uma garota caçadora de demônios como eu Só pude pedir um abraço Eu tava com tanto medo, ela me abraçou com força Só que eu nem tava morrendo, ela me sussurrou Te mato aqui, você vira meu cachorro Eu perguntei o que ganharia com isso Me respondeu que eu teria todo dia Pouco gelé, esse pau, um cafezinho Olha poxa e tento vivendo um sonho Emocionado me entreguei de coração Sei que as vezes pareço um tanto metonho Mas foi assim que eu entrei em ação sendo X somei, cês vende por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo eu que mantenho X somei, cês vende por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo eu que mantenho X somei, cês vende por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo eu que mantenho X somei, cês vende por quem? Posso salvar teu dia, mas tem medo Faz falta ter um coração em meio a esse caos Papo de devorar a si pra conhecer o mal São como sonhos, algo raso tipo que nós somos São meus amigos, o que vocês chamam de demônios Apaixonado pela forma como me controla Sou sua espada, sua serra, porque não pistola O que você quiser eu faço, eu já não tenho medo Qualquer coisa é um degrau pra quem de baixo veio Vim conhecer Contratos à parte, eu amei Conhecer Contratos à parte, eu amei Conhecer Contratos à parte, eu amei Contratos à parte, eu amei Contratos à parte, eu me tornei Um maldito como Shem Salmei Um maldito como Shem Salmei Um maldito como... Um maldito como Shem Salmei Um maldito como Shem Salmei Hey Marceline Um maldito como Shem Salmei 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 E pra conhecer o mal Tudo foi perdido, meu irmão Minha família é meu abrigo E o vilão, nem mais fora visto Só bastou um tiro pra varrer do mapa esses seres vivos Demônio pistola Conheça o demônio que cê criou quando cê foi embora Depois me pergunte o que choca Ficou legal de trabalho morrerem na bosta E tu acha que eu choro Eu fumo um cigarro pra cada morte lá fora E eu gosto desse cheiro na roupa, entendo o negócio Sei que eu prefiro a fumaça do que o sangue dos nossos Sei que é uma casca A vida é de farsa Oito pelos meus, mais um grupo É uma faca Travada no meu peito Sei que me controla Travada no meu peito Sei que me controla Proibir as armas como a resposta Não foi a solução Mas vi alguma melhor Essa mídia tão foda O acidente desse gerando perda Tem cateamento e agem iguais cobras No fim eu sei o que gera oposta Violência escorre dos dedos de gente de rota Se folga no quintal finge ser bom Patriotas Mas via no vizinho vocês vêm pelas costas Vejo que sobra Correndo pelas sombras com medo de armas, guerras que droga Vão cegando em liberdade que mostra Uma vida vazia, trancada em suas paranoias A defesa de cobra, produtos desolam Quanto mais demônios pelas ruas Normalizam matança E se queriam mudança Hoje se encontrava com a anúncia Como um maldito Shensalman Eu sou um maldito aqui também Como um maldito Shensalman Eu sou um maldito aqui também O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém O que machuca mais? Chorar ou fingir que eu tô bem O que machuca mais? Não poder salva ninguém O que machuca mais? 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 Meu vício me lembra você Chora por ti Agora é o que eu posso fazer Não tenho tempo, aceito contar Descontar-te, o assunto é contando O seu, e se eu te contar Que valemos tão pouco Futuro, a cidade cinza Agora que eu sei, tô ficando tão louco Esse é o preço de um quarto Eu tô vendo, é lindo Não tá vendo, eu sou fraco Como posso mudar isso? Isso é impossível para um simples coitado Futuro é demais, demais pra aguentar Eu só quis me vingar Futuro é demais, porque fui procurar Só me fez encarar Futuro é demais, demais pra suportar Futuro é demais Futuro é demais, demais pra suportar Futuro é demais Futuro é demais Me arrependo, irônico, irônico É pensar que meus cênicos amigos são esses termos Me arrependo, irônico, irônico É pensar que meus cênicos amigos são esses demônios Me arrependo, irônico, irônico É pensar que meus cênicos amigos são esses demônios Só lhe entendo, irônico, irônico Aprendi a respeitar esses demônios E a culpa de um anjo Eu acho que meus cênicos amigos são esses demônios Eu acho que meus cênicos são esses demônios Eu acho que meus cênicos são esses demônios O que é que eu sou?